Quem diz que a história terminou, a última palavra é a que vem do céu Andaram comentando coisas sem saber, até disseram Deus não é mais com você Mentira, canta vai Deus sabe o tempestado em que deve agir, quando Deus falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir, deu milagre e ninguém vai entender O impossível é Deus quem sabe fazer, por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundo, deu milagre e todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar, quem te viu não vai acreditar Do que Deus faz por te amar Quem tem Ele é doce na mão e dá um prato de glória é Jesus aí Aleluia Celebra o teu milagre que está chegando aí, mano Quem diz que a história terminou Certamente não conhece do poder de Deus Cala o inferno, abre o céu, se move a terra Se preciso monta uma operação de guerra Só pra dar vitória ao servo seu Deus sabe o tempestado em que deve agir, quando Deus falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir, deu milagre e ninguém vai entender O impossível é Deus quem sabe fazer, por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundo, deu milagre e todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar, quem te viu não vai acreditar Do que Deus faz por te amar, estou ouvindo o barulho de Deus Guerreando, batalhando pelos seus E a palavra de ordem é vitória Tome posse do que é teu Vejo Deus caminhando na sua frente Desatando milhões, quebrando corrente Eu vejo o inimigo fugindo A mão de Deus Tagem, 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 tagem É, teu milagre e ninguém vai entender O impossível é Deus quem sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundo Teu milagre e todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Levanta tua mão Pra adorar Pra adorar Pra adorar Pra adorar Pra adorar Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundo O teu milagre e todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar Quem te viu não vai acreditar No que Deus faz por te amar No que Deus faz por te amar Levanta tua mão Levanta tua mão e glorifica O teu milagre e todos vão se lembrar O teu milagre e todos vão se lembrar O teu milagre e todos vão se lembrar